O forró é uma festa originária da região nordeste do Brasil, bastante popular e comum, especialmente nas festas juninas. O nome da festa forró é usado para nomear distintos gêneros musicais como o chote, baião, arrasta pé e o chachado. Por isso quem não conhece suas histórias as confundem com um gênero único. Dos bons tempos, do forró de Abdias, Marinês, Gerson Filho e tantos outros, que esse pernambucano surgiu. Com o nome de Francisco Bezerra de Lima, talvez não conseguisse brilhar tanto quanto o nome artístico de Azulão do qual lhe foi dado e o tornou conhecido na época em todo o país. Nascido em 3 de junho de 1942, Azulão cantou ao lado dos grandes nomes do forró na época. Fruto também dos programas populares de calouros, Azulão pegou o apelido por usar uma roupa toda azul em uma de suas apresentações. Hoje, com 76 anos de idade e mais de 50 só de carreira, Azulão gravou dois compactos, 17 vinis e 6 CDs e teve participação em 5 coletâneas. E como compositor, seu maior sucesso foi o pé de Jatobá, música dele e do alagoano Jacinto Silva, executada na voz de Marinês. Mas outros cantores como Genival Lacerda e o próprio Jacinto Silva também já interpretaram suas músicas. Dona Tereza, Tô Invocado, Nega Boliçosa e Mané Gostoso são alguns exemplos de sucessos de Azulão, que ele encaixou já nas décadas de 60 e 70. Filho de Serra dos Cavalos, portanto filho da capital do forró Caruaru, Azulão ainda hoje, anima bastante as noites de São João.